Boa tarde! Boa tarde! Bom, chegando, quem for chegando dá um oi pra mim, pra mim ver se vai aparecer os comentários. Tem alguém aí comigo? Alguém querendo aprender a fazer um delicioso ovo de caipirinha? Comentem aí pra mim ver se hoje vai aparecer. Viviane está assistindo. Eu tentei virar o celular pra ficar mais ampla a tela, mas eu não consegui, não pedi pra deixar de pé. Kelly está assistindo, mas não apareceu o comentário ainda. Vamos ver se vai aparecer, vai esperar o pessoal entrar pra começar a nossa receita. Já quero agradecer aí pelo convite da Kelly, né, pra gente estar aqui fazendo essa semana especial de Páscoa. Não está aparecendo os comentários aqui. Estão comentando, pessoal? Vamos fazer o ovo de caipirinha, que é muito bom e muito fácil de fazer, tá? Vou esperar só mais um pouquinho pra o pessoal entrar. Só que não está aparecendo aqui, daí eu não sei o que vocês vão falando. Aí... Opa, agora apareceu. Kelly, Vivi, Célia, Karine, Sabrina... Ah, está bloqueada. Ah, o Facebook anda bem chato ultimamente, né? Ele bloqueia por qualquer coisa. Antigamente só bloqueava se o pessoal ficava denunciando, né? Mas agora qualquer coisa, se você repete muito comentário ou se compartilha muitas vezes, já fica bloqueado. Mas quem puder, compartilha aí pra ajudar mais pessoas a assistirem, né? E vão comentando. Pra mim, quase sempre os comentários aparecem só de vez em quando. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, já vão deixando aí nos comentários, que quando aparecer eu respondo, tá? Eu vou passar os ingredientes e depois eu vou deixar na descrição também, tá? Agora eu não coloquei na descrição porque eu estava meio atrasadinha, né? Pra variar. A gente vai precisar, então, chocolate nobre branco. Eu já deixei derretidinho. São 300 gramas, tá? Não reparem que eu gosto de falar tá toda hora. É costume, meu. 100 gramas de creme de leite. O creme de leite é essencial que esteja em temperatura ambiente. Ah, sobre o chocolate, eu trabalho com chocolate nobre. E aconselho que vocês também façam pro recheio, principalmente, o chocolate nobre. Por quê? Porque o fracionado, ele tem bastante gordura, né? E quando a gente mistura o creme de leite no fracionado, então acaba acentuando aquele sabor da gordura do fracionado, né? Mas claro que fica a critério de cada um. Eu uso o nobre e aconselho a usar o nobre. Mas se você quiser usar o fracionado, também dá super certo. São 300 gramas, 100 gramas de creme de leite. Tem que estar em temperatura ambiente, porque se ele estiver gelado, na hora que colocar no chocolate, ele vai empelotar, empedrar, tá? O gelado no chocolate vai fazer o chocolate empelotar. Um limão. Esse limão a gente vai estar usando a casca e o suco dele inteiro, tá? Não apareceu mais comentários. Se aparecer alguma coisa, eu respondo vocês, tá? A cachaça, eu uso a cachaça mesmo, sabe? Aquela bem forte, assim. Três colheres de sopa, bem cheias. Em ml, eu não consegui medir. Mas em gramas, ele pesa 30 gramas de cachaça. São três colheres de sopa, bem cheias. Pode usar também a vodka, se preferir. Mas a cachaça, ela dá um sabor mais intenso, tá? Porque a gente vai colocar no chocolate, então a vodka não fica um sabor muito forte, muito intenso. A cachaça já fica mais fortinha, né? Pra quem gosta, bem forte mesmo. E chocolate. Também eu trabalho com chocolate nobre, mas fica aí a critério de cada um, se quiser trabalhar com nobre ou com fracionado. Esse aqui que eu tô usando é o chocolate blend. Depois eu vou deixar também pra vocês como temperar. Eu já deixei ele temperadinho. Eu vou fazer na casca de 150 gramas. Já deixei duas cascas prontas, pra não ficar muito demorado. Vocês estão conseguindo entender? Tá conseguindo dar pra ver? O som tá bom? Como que tá aí, pessoal? Eu, de novo, não consigo ver aqui. Se vocês estão comentando ou não. Se tá dando pra ver, ó. Eu deixei elas prontas e eu guardo elas sempre bem embaladinhas assim, tá? Toda vez que eu faço ou adianto as cascas, eu embalo toda ela, bem fechada, pra não entrar nenhum ar aqui, não ter perigo de nenhuma contaminação. Então, eu já deixei elas prontas. Duas cascas eu vou fazendo na casca de 150 gramas. Vou fazer um ombino bem pequenininho, tá? Que é o que mais tem saída. De 100 ou 150 gramas é o que mais venda. O pessoal não tá mais comprando aqueles ovões grandões, né? Tá dando pra entender, pessoal? Ah, sim. Já compartilhou, Vivi? Que bom. Se vocês puderem compartilhar lá no meu grupo também. Esperar mais uns minutinhos, tá? Bom, então eu vou esperar mais uns minutinhos. Depois eu repito de novo os ingredientes, tá? É que eu não gosto de ficar aqui falando sozinha. Vou esperar, então, o pessoal entrar mais um pouco aí. Vocês vão comentando, que não é sempre que aparece, mas quando aparece, aí eu consigo ver. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Já dá pra mim fazer ou esperar mais um pouquinho, vocês acham? Tá ótimo? Eu gosto de gravar com o celular deitado, mas hoje não estava aceitando ele ficar deitado, só de pé. Aí a imagem não fica muito ampla, né? Fica uma imagem pequenininha. A Isis Tarso também está assistindo conosco, oi? Pra fazer esse recheio é muito fácil, ó. Deixei um recheio pronto, pessoal, olha só. Vou até abrir já pra mostrar pra vocês, enquanto a gente espera o pessoal ir entrando. Fazia dias que eu não fazia uma live, aí eu já tô nervosa de novo. Já perdi o jeito. Olha só a textura. Olha, que maravilha. Fica o sabor bem intenso, tanto da cachaça quanto do limão. O sabor fica gostoso. Pra quem gosta mesmo, fica forte, fica bom. E a textura fica bem bacana, não é mesmo? Então, eu acho que já dá pra gente estar dando procedimento, né? Depois a live vai ficar gravada, depois a live também eu vou colocar lá no canal do YouTube, tá? Aproveito já pra convidar vocês, que ainda não são inscritos, pra se inscrever lá no canal. É Chocolate Alegria, tá? Também vou colocar o link depois pra vocês, pra ser mais fácil. O link também de como temperar o chocolate já vai estar... Assim que terminar o vídeo, eu vou colocar na descrição, tá bom? Então, são 300 gramas de chocolate branco, pra quem tá chegando agora. Eu já derreti. Como são só 300 gramas, e o chocolate é nobre, eu coloco no micro-ondas de 20 em 20 segundos, tá? De 20 ou 15. Nunca mais do que isso, porque são só 300 gramas, e o chocolate branco, ele queima com mais facilidade do que o chocolate escuro, tá? Ou blend, ou ao leite. O branco, ele queima mais fácil, por causa que ele é praticamente só manteiga de cacau, né? Então, ele queima com muita facilidade, como são só 300 gramas, eu coloquei lá de 15 a 20 segundos. Eu ia falar centímetros, né? Bem louca. Então, de 15 a 20 segundos, até derreter por completo. Deu umas 3, 4 vezes só, já tava bem derretidinho. O branco derrete com bastante facilidade, né? Se você coloca muitos segundos, acontece de ele ficar pastoso, né? Pessoal, eu tenho visto bastante gente reclamando do chocolate branco, porque ele fica pastoso. Muitos até falam que não pode usar a colher de metal, mas, ó, eu uso a colher de metal, nunca tive problema, tá? Fica bem líquido, ó. É o chocolate nobre. A gente já vai tá preparando, então, o recheio tá dando pra ver assim, ou preciso ajustar a câmera? Vou colocar mais pertinho. São 100 gramas de creme de leite, que eu vou estar acrescentando no meu chocolate já derretido. Sempre em temperatura ambiente. Os comentários sumiram de novo, acho que vocês não estão comentando, né? Três colheres bem cheias de cachaça. Cachaça dá forte. Cachaça forte ou vodka, tá? Que é o equivalente a 30 gramas. Três colheres de sopa bem cheias, ou 30 gramas. Em ml eu não consegui medir, porque o meu copinho de medida é de 50 ml, o mais pequeno. E ele não dá bem 50 ml, tá? Dá menos do que 50 ml. Então, eu pesei pra ter uma medida mais exata. Então, a gente vai misturar bem esses três ingredientes. Tá dando pra ver ainda? Cachaça é um cheiro forte. Forte, forte o cheiro. A gente não é muito acostumada. Olha lá. Fica bem gostoso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se não aparecer agora pra mim, depois eu respondo, tá? Olha eu falando tá de novo. Tem aí 49 pessoas assistindo. Ó, a Alessandra já compartilhou também. Estamos compartilhando. Adriana. A primeira pergunta que você fez eu não vi, Adriana, porque os comentários, às vezes, quase nunca aparecem pra mim. Não sei o que acontece. A gente tá começando a fazer aqui. Agora eu tô misturando os ingredientes do recheio. Já está quase pronto. Eu misturei o chocolate branco, o creme de leite e a cachaça. E agora a gente vai ralar a casca do limão. As dúvidas que eu não respondi agora, eu respondo depois, tá? Porque toda vez é essa briga e não aparecem os comentários aqui pra mim. Daí, de vez em quando eles aparecem, mas daí já passou vários, né? Então, a gente vai ralar. Eu uso um raladorzinho pequeno, mas o ralador fica aí a critério de cada um, tá? Nesse mais fininho. Tem o buraquinho maiorzinho. Tem um que é bem pequenininho, daí esse não dá muito certo, não. Então, é o médio, o buraquinho médio do ralador, tá? Rala aí a casca do limão inteiro. Que daí fica um sabor bem intenso. É uma receita bem rapidinha, bem fácil. As receitas que são trufadas, elas são rápidas de fazer. Só tem o tempo do descanso do recheio, né? Esses recheios que são a base de chocolate, o mínimo que tem que deixar descansar são oito horas, tá? De oito a doze horas. Se tiver muito quente, tem que ser doze horas. Se for mais fresquinho, oito horas já é o suficiente. E tudo depende também pra que você vai usar. Aqui a gente vai usar no recheio. Ele não precisa estar completamente firme. Mas o meu aqui, ele tá bem na textura adequada. Então, eu deixei doze horas descansando, depois de pronto. Bem fechado, fora da geladeira. Todo recheio que é a base de chocolate é assim. De oito a doze horas é o tempo mínimo pra descanso. Nossa, casquinha de limão já... Tá dando pra escutar, pessoal? Eu falo, às vezes, bem baixinho, né? Colocamos a nossa casca de limão. Mexe aí. Ou pode também, primeiro, colocar o suco e depois mexer tudo junto. É indiferente, ó. Pode colocar todos os ingredientes de uma vez e misturar também. Não tem problema, não. Agora, a gente vai colocar o suco do limão. Também o limão inteiro, tá? O limão, assim, de tamanho médio, grande, tá? Eu uso o limão taiti. Se alguém tá chegando agora e perdeu os ingredientes, não se preocupa. Que a live vai tá salva, tá? Vai tá salva aqui no grupo da Kelly. E depois eu vou colocar lá no canal do YouTube também. Coloca o limão inteiro que fica um sabor bem intenso. Mas, se você não gosta muito azedo, coloca só meio limão. Meio suco de limão ou um limãozinho mais pequenininho, né? Assim ele fica bem azedinho, bem forte o sabor. E olha só. Prontinho nosso echeio já. Rápido, fácil, super ligeirinho, super fácil de fazer, delicioso. E é um recheio que tem boa saída, tá? O pessoal pede bastante esse recheio de caipirinha. Tanto no ovo trufado, quanto no ovo de colher. O ovo de colher daí eu faço com 150 gramas de creme de leite no lugar de 100. E pras trufas eu uso esse mesmo echeio aqui, tá? Com 100 gramas de creme de leite. É exatamente o mesmo echeio que eu uso nas minhas trufas de caipirinha. É o que eu uso no ovo trufado, tá? Vou mexer aqui um pouquinho, ver se aparece mais nos comentários. Que daí eu consigo responder vocês. Olha, eu faço de conta que eu vou eliminar os comentários e eles aparecem. Jean, fica legal em trufa sim, eu vendo. E é exatamente esse recheio que eu uso nas minhas trufas. Exatamente nessa medida. Quantos dias tem de durabilidade? Então, a validade é bem relativa. Conforme você manuseia e conforme você guarda. Eu já faço e já embalo. Embalo no papel chumbo. E embalo no papel de ovo normal, né? Então, ele chega a durar 20 dias fora da geladeira sem medo nenhum. Mas, claro que vai depender aí do seu manuseio e da forma de armazenar ele também, né? Isso é pra todos os sabores. A validade fica bem difícil de dizer uma data certa, porque vai variar conforme o clima, vai variar conforme o calor, vai variar conforme você manuseou. Se você colocou o recheio na geladeira e ele pegou umidade, a validade também vai ficar menor, tá? Então, feito assim, deixado fora da geladeira até ele pegar a consistência. Colocou na casquinha, já fechou com chocolate, fechou com papel chumbo, no caso, e embalou, ele vai durar até 20 dias, tá? Fora da geladeira. A Viviane perguntou o nome do canal, o canal é Chocolate e Alegria, vai Adriana Rodrigues, tá? Depois também vai estar na descrição o link, o link com como temperar o chocolate nobre, e daí já vai ir direto pro canal, tá? Então, vamos lá, terminar, senão o chocolate vai endurecer. Esse já terminou o recheio agora, tá? Ele deixei descansando 12 horas, como tá quente, então ficou 12 horas descansando fora da geladeira, mas a cozinha tava refrigerada, tá? Aí ele chega nessa textura aqui. Uma textura bem firme, bem gostosa. Claro que aqui, se você começa a mexer muito, ele vai amolecer, porque ele pega o calor, se você fica mexendo muito, ele amolece mesmo, é normal. Depois ele volta a endurecer de novo. Até quando você quer fazer, às vezes, um... esse daqui, ele chega a ficar em ponto de bico. Às vezes a gente quer fazer uma ganache em ponto de bico, daí tem que ficar paradinha, não pode mexer, pra ele chegar no ponto que a gente quer, que se a gente fica mexendo, 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 ele não endurece. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Aí a gente já vai montar o nosso ovo, pra não ficar também muito extenso, né? Se a lágrima ficar muito extenso, a pessoa vai abandonando a gente. Eu deixei as casquinhas prontas, né? Acredito, como eu faço na forma de três partes, acredito que todo mundo saiba fazer, mas se por acaso vocês não souberem, tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Como eu deixei já embaladinho. Sempre faço com antecedência e embalo assim, ó. Não tenho dó de gastar esse papel chumbo, não, tá, pessoal? Não tenho dó de gastar. Se ele ficar aberto, ele vai entrar em contato com o ar e vai entregar suas casquinhas, daí não dá pra adiantar, né? Eu já deixo assim, que eu vou utilizar ele de novo depois pra fechar. Essa aqui é a forma de 150 gramas. Você pode estar montando em cima da balança, ou você pode fazer assim que nem eu. Eu já faço bem o olho mesmo, tá? São anos de experiência, então a gente faz e fica bem padrão, mesmo sem pesar. Eu, pra quem me acompanha, já sabe que eu gosto de usar o saquinho pra colocar o recheio. Daiana Machado, eu uso chocolate nobre, sim, pra fazer as casquinhas e pra fazer o recheio também. Esse aqui que eu tô usando é o chocolate Melkin, é o blend, blend é o que eu mais uso. E o chocolate branco também é da Melkin, tá? Tanto a casquinha quanto o recheio, eu trabalho com o nobre, né? Mas fica a critério de cada um. Fazer aí conforme o público, né? Conforme, às vezes a pessoa não consegue trabalhar com o nobre também. Então, eu sempre falo, cada um sabe a forma de trabalhar. Mas eu trabalho com o nobre sempre. Esse recheio que a gente fez, ele dá pra fazer dois ovos nessa forma de 150 gramas, tá? Dá pra rechear dois ovos. Qualquer dúvida, deixem aí, que eu vou respondendo conforme aparece pra mim. Coloquei no saquinho, fiz um furinho e vou rechear minhas casquinhas. Quando for rechear, eu sempre uso uma forminha como base, pra dar mais segurança na hora de colocar o recheio e o chocolate. Mas eu vou pegar na mão pra mostrar pra vocês. Nunca coloque o recheio muito na borda aqui em cima, tá? Coloca, deixa aí um meio centímetro, né? Cinco milímetros, pra tá fechando depois. Pra fechar com chocolate, né? Sem estragar nossa casquinha. É um recheio bem fácil, tá? A lágrima vai ser rapidinha. Deixa sempre a borda. Agora eu ajeito aqui com a colher. As casquinhas pequenas, elas sempre ficam bem recheadas, né? Não tanto quanto de colher. Aí fica essa bordinha ali pra gente poder tá finalizando com chocolate. Pessoal que tá chegando agora. A gente já tá finalizando o nosso ovo, mas ele vai ficar salvo aí. Os ingredientes depois vão estar na descrição também. Olha só. Olha só. Eu dou uma ajeitadinha com a colher. O meu único problema de fazer live aqui no Facebook é que não aparecem os comentários. Aparecem só de vez em quando. E toda vez é a mesma coisa. Eu não sei porquê. Não vai com a minha cara, eu acho. Ou precisa arrumar um ajudante, né? E agora a gente vai fechar com chocolate. O chocolate também eu gosto de usar um saquinho pra me dar apoio. Porque senão eu faço muita mandança. Aí eu coloco o silo, não desperdicia, não faz lambança, não faz moleca. Esse chocolate eu já deixei temperado. É o chocolate nobre. Esse aqui. Eu até deixei esse paradinho pra mostrar pra vocês e nem mostrei. Esse aqui que é o que eu uso, tá? Eu uso e recomendo, recomendo porque é muito bom mesmo. Eu uso nas trufas e nos ovos de Páscoa. Em quase todos os doces que eu faço eu uso ele. O branco também é da mesma marca. Melkin é muito bom, tá? Esse aqui é o que a gente usou no recheio. E o outro que eu usei nas casquinhas e pra fechar agora também. Esse é o blend. Que é a mistura do ao leite com o meio amargo. E é um dos que eu mais uso, tá? Mas dá pra fazer também com o ao leite. Dá pra fazer aí. Até com a casca branca fica bem gostoso também. O meio amargo eu particularmente acho que não combina por causa do azedo do limão. Com o meio amargo eu acredito que não fique muito bom. Mas tem quem goste, né? Então a gente faz de acordo com o gosto do cliente. Coloquei no saquinho, faço um furinho bem pequenininho. Agora o do chocolate tem que ser bem pequenininho pra gente tá conseguindo manusear, né? Porque o chocolate ele é molinho, né? Se faz um buraco muito grande, daí faz uma meleca. E a gente não consegue trabalhar. Então eu coloco com o saquinho. E ajeito com a colher também. Sempre pra baixo, aqui no caso da borda, né? Pra dentro. Não pra aqui em cima, senão depois ele vai ficar muito tortinho, tá? Aqui assim. Só pra cobrir o recheio. Por isso que a gente tem que cuidar na hora de colocar o recheio. Pra ele não ficar muito pra cima. Que daí muito em cima a gente não consegue fechar e deixar um trabalho bem bonito. Essa parte é só pra fechar mesmo. Então a gente não precisa colocar muito chocolate. É só pra fechar o recheio. Coloco assim um pouquinho. E termino de ajeitar com a colher. Tá dando pra entender, pessoal? Se não tiver dando pra entender, vocês me falem. Me avisem. Mandem o sinal de fumaça. Porque os comentários não aparecem. Então tem que ser sinal de fumaça mesmo. Eu agradeço aí o convite da Kelly, né? Pra gente estar aqui. Fazendo essa live. Essa aula especial de Páscoa, né? Já tá chegando. Falta um mês só, gente. Passa muito rápido. Então, ó. Põe um pouquinho de chocolate ali em cima. Você ajeita e tira. Depois a gente leva pra geladeira. Geladeira, tá, pessoal? Não freezer. Sempre na geladeira. Fecha o outro. Tava bem fresquinho aqui hoje. Tava bem gostoso. Agora esquentou. Deu uma pancadinha de chuva e esquentou. Tava tão gostoso. Ajeita aí com a colher. Sempre essa última camada é bem fininha. A casquinha eu faço na forma de três partes. Mas se você usar a forma tradicional, tem que fazer três camadas, tá? Pra ficar uma camada bem dinosa. Senão, depois que você coloca o recheio, ela quebra com facilidade. Se for muito fininha, né? O de colher também é a mesma coisa. Pra quem chegou agora, esse recheio também serve pra trufas e também serve pra ovo de colher. Mas pro ovo de colher, então, eu coloco 150 gramas de creme de leite no lugar de 100 gramas. Prontinho. Agora a gente leva pra geladeira. Como é uma camadinha bem fininha de chocolate, vai ser uns cinco minutinhos e já vai tá pronto, tá? Voltei, voltei. Agora eu vou mexer aqui pra ver se aparecem os comentários. Enquanto a gente espera aí o chocolate endurecer, quem sabe eu consigo responder alguma dúvida de vocês, né? Quanto aos pesos, pessoal, eu fiz uma tabela, depois eu coloco a tabela pra vocês também. Eu vendo por peso, eu não vendo pelo tamanho da forma. Então, a forma de 350, ele vai dar, no ovo de colher, eu uso a de 350 pra dar 450 gramas. E no trufado também, eu sempre uso uma forma menor. Se eu quero que nem esse aqui, ele vai dar 220 gramas, se eu não tô enganada. 220 ou 230 gramas é o peso final que ele vai ficar, na forma de 150 gramas. Então, eu sempre uso uma forma menor e o peso vai ficar maior. Aí, eu vendo pelo peso, tem muita gente que vende pelo tamanho da forma, né? O ovo na forma de 150 gramas. Só que aí você tem que calcular o custo do peso final pra você tá vendendo e não ter prejuízo, tá bom? A Sara disse que fez a temperagem e ficou firme de manhã, mas a noite tava mole. Aí, depende. Pode ser que a temperagem esteja correta, mas que a sua cozinha estivesse muito quente. Pode ser também, às vezes, se você deixa ele aberto muito tempo no calor também, ele não resiste ao calor. Por exemplo, se você fizer a temperagem de manhã bem cedinho, quando tá fresquinho, e fechar ele com esse papel chumbo, eu faço e já fecho. Sem deixar ele ficar muito tempo na geladeira pra não pegar umidade, tá? Se pegar umidade também não dá certo. Mas se tira no tempo certo da geladeira, tirou, embalou e deixou num lugar fresco e arejado, né? Que não pode pegar sol e não pode ficar perto do fogão. Fechado, ele vai aguentar no calor. Agora, se deixar ele aberto, ele não aguenta mesmo com a temperagem correta, tá? Mas, que nem eu sempre digo, pra ter uma temperagem correta, não é só esquentar até 50 e esfriar até 28. Você tem que cuidar da temperatura da sua cozinha, tem que cuidar pra não ficar muito tempo na geladeira e não pegar essa umidade, porque daí a umidade também vai fazer com que o chocolate volte a derreter. Tem vários fatores aí. Mas, sobre a temperagem, eu vou deixar o vídeo, que eu já fiz um vídeo também explicando bem. Ficou até bastante extenso de tanto que eu fiquei explicando pra vocês, pra ficar mais fácil, tá? A Viviane disse que prefere meio amargo. Eu até gosto do chocolate meio amargo, mas com o azedo do limão, eu não gosto muito, não. A Joana perguntou da casca de 350. Não entendi muito bem a sua pergunta, mas acho que eu já respondi antes, né? Quase saí aqui sem querer. Esse na forma de 200, na forma de 150 gramas, ele vai pesar em média 220 gramas trufado, tá? Opa, agora começou a aparecer as coisas aqui pra mim. Um monte de corações, que legal. Essa parte boa. É uma pena que não aparece sempre. Mais uns minutinhos, já fica pronto lá. É coisa rápida, tá, pessoal? Daí não vale a pena eu sair e voltar de novo. Conseguiu entender então, Joana? Que bom. Mas vão comentando aí pra mim saber o que vocês estão achando. Até agora, deu pra entender bem certinho a receita. É uma receita bem facinha, vocês viram? O mais demorado é o tempo de esperador recheio. Que a gente tem que fazer num dia e usar no outro, né? A Mahara, me dando parabéns, muito obrigada. A Mahara faz uns vídeos muito bons também, né? Vão conversando comigo aí enquanto a gente espera. Depois a gente já vai cortar ele. Pra gente ver como ele ficou maravilhoso. Por dentro. O sabor. Não posso nem experimentar, que depois eu tenho que dirigir, né? Não pode tomar caipirinha e dirigir. Mas eu vou cortar pra mostrar pra vocês. Maria Conceição. Me contem aí, pessoal, até aqui. Se vocês já gostaram ou não. Que agora tem que esperar. A gente tem que bater papo. Esse... A área Oliveira tá de olho aí, ó. Mandou uns olhinhos pra mim. Vão fazer também, pessoal? Contem aí pra mim. Depois, se vocês fizerem, vocês me contam se gostaram também. Porque o sabor fica bem intenso. É pra quem gosta mesmo da caipirinha. Viviane vai fazer pra você? Depois de prontas as casquinhas, embala no papel chumbo, tá? O papel chumbo é o mais indicado. Que ele ajuda a conservar. Pode trocar a bebida, sim. Só que a amarula, ela não tem um sabor tão intenso. Então, o de amarula, eu uso a essência. Em vez de usar a bebida, eu uso a essência. Porque pra ficar um sabor forte, precisa colocar muito. E daí, pra colocar muito, acaba desandando. A gente não consegue uma boa consistência. Aí, por isso, eu prefiro usar a essência de amarula e de rum, tá? Eu nunca usei pra rechear bolo, porque acaba ficando um recheio bastante caro, né? Mas, eu acho que daí, pra rechear bolo, você tem que colocar um pouquinho menos de creme de leite ainda. Porque ele não fica com uma consistência tão firme pra bolo. Tava ansiosa por esse recheio, Vivi? Imagino. Ele é muito bom. Eu vendo bem bastante mesmo. Eu, particularmente, não como muito, né? Porque, se não, né? Eu vou ficar bebendo aí, só por isso. Mentira! Mas, eu vendo bem bastante dele mesmo. O pessoal compra mais até por ser de caipirinha, né? Mas, é assim, um sabor diferente. Daí, o pessoal compra bastante mesmo. De nada, Adriana. Alguém mandou carinha triste. O que aconteceu? Não gostou da minha live? Por quanto você pode vender? Tem que calcular, Flor. Tem que calcular mesmo. Eu também já tenho vídeo calculando. Alguém mandou carinha de raiva. Se tá com raiva, não sei porque tá aqui. Se tá com raiva, mas... Eu espero que tenha mandado sem querer, tá? Rayana do Espírito Santo. Então, depois eu coloco no seu comentário o vídeo de como calcular, tá? Porque tem que calcular de acordo com os custos que você tem aí. Que varia muito de acordo com o ingrediente que você usa. E também de acordo aí com o lugar que você tá. Porque aqui mesmo, na minha cidade, nas três lojas, são preços diferentes. Então, não dá pra mim dizer o preço que você pode vender. E você tem que calcular mesmo. Eu vou ali ver se já gelou e já volto. Não gelou, não. Tá travando muito aí, Priscila? É que pra mim tá normal. Mais alguém tá travando, pessoal? Agora também só falta terminar, aliás, o de gelar pra gente cortar ele, pra mostrar por dentro pra vocês. Olha, essa mistura eu não aconselho, tá? Mas esse é um assunto bastante polêmico. Eu não gosto nem de ficar falando muito, porque daí o pessoal fica me criticando. Mas a mistura do chocolate nobre com o fracionado. Se você coloca uma quantidade muito maior de fracionado e menos de nobre, não tem como o sabor do nobre prevalecer, né? Em primeiro lugar, isso. Não tem como o sabor do nobre prevalecer, sendo só 30 ou 25% do total. E, em segundo lugar, é que essa mistura... Eu não entendo muito de química, mas existe alguma química aí que faz esse chocolate ficar ruim. Você pode fazer hoje e fica um gosto bom. Ele vai passando os dias e ele fica com um gosto estranho. Sabe aquele gosto que o pessoal costumava falar? Gosto de sabão? É o que pode acontecer. Pode não acontecer, mas pode acontecer. Então, eu não aconselho, tá? Mas cada um sabe como faz. Cada um trabalha da forma que preferir. Eu dou a minha opinião e não aconselho a fazer essa mistura, tá? Até amanhã a gente vai estar fazendo uma live. Eu vou estar lá no grupo do Rodney, né? Eu e ele vamos estar falando sobre os chocolates e os tipos de chocolate que... Sobre chocolate em geral, tá? Até pra vocês tirarem suas dúvidas. Quem quiser assistir vai ser no grupo lá do Rodney. É Criando com Sal e Açúcar, o nome do grupo, tá? Mais alguma dúvida? Você pode trocar a fruta? Nunca testei pra ver. Talvez fique bem gostoso também, né? Caipirinho de maracujá fica bom. De laranja deve ficar bom também. Mas aí terei que testar pra ver. Eu não posso te dar certeza porque eu nunca fiz. Mas é bem provável que fique bem gostoso. Principalmente com o maracujá, né? Tá normal aí, Vivi? Ah, que bom então. É que às vezes a internet não ajuda, né? Às vezes também eu vou assistir umas lives e tá travando, travando. Mas o pessoal tá assistindo e diz que tá normal, né? Que pra mim não travou nada. Mas às vezes pode ser a internet aqui, pode ser a internet lá também. Ah, embalagem? Então, eu não tenho uma hoje aqui pra mostrar. Mas é aquelas embalaginhas de bombom. Não sabe aquelas embalagens que vai seis bombom, seis docinhos, que ela é bem pequenininha? Nessa embalagem eu coloco o meu ovo de colher de 100... Feito na forma de 100 gramas. Que o peso final fica de 120. É bem baratinha aquelas embalagens aqui. Eu acho que não dá um real cada. E daí eu uso aquela lá pro ovo de colher na forma de 100 gramas. Que eu postei hoje de manhã no grupo, né? A gente precisa esperar só mais um pouquinho. Tá quase lá já. Porque deu uma esquentada aqui, daí já demora um pouquinho, né? Isso que no chocolate já tava bem frio. Que aí antes de entrar, mas ele já tava quase passando já. Também tá normal? Um quilo de chocolate dá pra fazer bastante ovos. Mas isso vai variar muito de acordo com o tamanho que você usar, tá? Eu também tenho essa tabela de pesos e medidas de chocolate de recheio pra cada tamanho de forminha. O tamanho que eu mais vendo é o na forma de 100 gramas e de 150 gramas. São os tamanhos é que mais saem por aqui, tá? Os últimos três anos, pelo menos, foi isso que eu mais vendi. E daí, então, na forma de 250 e na 350. As maiores que isso, eu vendo uma ou outra. Eu tenho todas as opções. Eu tenho no meu catálogo todas as opções de 100 gramas até 1 quilo. Mas os que eu mais vendo são na forma de 100 gramas e na forma de 150 gramas mesmo. E é bom ter essas opções pequenas, que o pessoal compra pra dar de lembrancinha, né? E eles conseguem comprar mais quantidades daí. Esse que eu fiz é o trufado, sim, Maraudes. Tá quase pronto, tá? Vamos conversar só mais um pouquinho, passa rapidinho, daí a gente não precisa sair e voltar. Agora tá vindo uma chuva de corações, que delícia. Deu pra entender bem, pessoal? Alguma ou outra dúvida? Alguma dúvida sobre a receita? Ou sobre outra coisa, também pode perguntar. Não tem problema, não. Se a gente souber, a gente responde. Enquanto isso, a gente fica batendo papo, né? Tem que esperar o chocolate endurecer de qualquer jeito. Pelo menos agora começou a aparecer aqui os comentários pra mim, né? Então, Fabrina Fernandes, eu não lembro de cabeça agora os preços que eu coloco lá, eu publico lá e sempre olho de novo no meu catálogo. Mas os preços têm que ser calculados de acordo com o seu custo, tá bom? Depois eu vou deixar, depois que eu sair do vídeo, eu vou deixar o link da temperagem, o link dos pesos e medidas e o link também de como calcular o preço final pra venda, tá? Eu vou deixar todos os links, ou na descrição, ou nos comentários, né? E daí o pessoal pode olhar depois. Porque antes de eu entrar, eu entrei e daí eu não tava conseguindo, eu tinha colocado o link da temperagem na primeira vez que eu entrei, daí não deu certo, saí, voltei de novo, daí não coloquei. A diferença do trufado pro de colher é que o trufado, ele não é completamente cheio. Vocês viram ali? Ele fica um buraco. E o de colher a gente enche até a borda e o de colher é uma parte só. Eu não sei quem que tá dando tanta risada, vocês... Eu tô com carinha de palhaça, gente. Onde posso embalar o ovo trufado? Não, flor, o trufado, o trufado ele é embalado com ovo normal. Sabe esses ovos que nem tem no mercado? De seloflane ou saquinho de ovo que a gente compra nas lojas de embalagem. Esse não vai na caixa, o que vai na caixa é o ovo de colher. Aí o ovo de colher normalmente é uma parte só. Você enche até a borna e daí confeita em cima pra fazer ele bem enfeitadinho, bonitinho. E o trufado faz as duas partes, como a gente fez, e fecha e embala com o embalagem de ovo tradicional. É igual os ovos que a gente vê no mercado, né? Daí não precisa de caixa. Adriana, pode comprar elas prontas, sim. Se tiver aonde vende na sua cidade, aqui na minha cidade não tem nenhum lugar que vende elas prontas. Mas pode comprar, porque normalmente eles vendem as cascas no chocolate nobre. O chocolate é bem bom daí. Aí evita um trabalhão, né? Mais alguma dúvida? Eu não vou lá olhar agora, que não tá bem bom ainda, mas daqui a pouquinho já tá pronto. Aí a gente vai cortar. Eu não separei uma embalagem, porque como eu vou abrir, pra vocês verem por dentro, né? Aí eu não separei pra embalar. Mas é a embalagem tradicional de ovo mesmo. Só o de colher que a gente coloca na caixa, ou então esses que estão na moda agora, que é aqueles com a casca vazada, né? Daí esses também a gente coloca na caixa, porque é pra ficar bonito mesmo. Mas se não é a embalagem bem tradicional. Alguma dúvida até aqui? Vamos lá ver se já tá pronto agora. Ajudo com uma garrafinha de cachaça. Daí é bom fazer o tamanho maior e embalar. Só que daí a garrafinha tem que tá embalada e o ovo tem que tá embalado, tá? Sempre que você for colocar alguma coisa dentro do ovo, fecha as duas partes separadas, com o papel chumbo. E daí coloca a embalagem, por exemplo, a garrafinha de cachaça, aquela pequena, ela vai caber ali na forma de 350 ou na forma de 500 gramas, já vai caber dentro do seu ovo. Assim a gente faz também com a de Skol Beats, né? Daí coloca dentro do ovo. Na loja Santo Antônio vende. Aham, é verdade. Eles enviam pelo correio também pro Brasil inteiro, né? Eu nunca comprei, que eu sempre preferi fazer. Mas dá pra comprar, que é super bom sim, vale a pena. Daí evita bastante trabalho, né? Que essa é a parte que mais dá trabalho. Vou lá pegar, que eu acho que agora já tá pronto. Prontinho! Como ele é pequenininho, ele fica quase cheio, ó. Mas ele tem um buraquinho aqui, se você reparar, ó. Tá? E o de colher, ele vai cheio até a borda. E daí a gente enfeita aqui em cima. E coloca na caixa uma parte só de colher. Como esse é trufado, então a gente faz as duas partes, né? Ó, o mesmo papel que eu tinha usado pra embalar a minha casca, eu vou usar pra fechar bem. Maramou a live, que bom! Eu fico bastante feliz em saber, tá? Fecha sempre bem fechadinho. Bem fechadinho, não precisa ter dó de gastar o papel chumbo, porque o papel chumbo vai ajudar a conservar o seu produto. Se você não abrir, não embalar, ou deixar pouco aberto, a validade vai cair muito. Daí você vai entregar um produto sem qualidade, né? Embalou as duas partes, mas eu vou desembalar pra cortar pra vocês, tá? Ficou mais alguma dúvida aí, pessoal? Então esse ovo, ele vai ficar com o peso final de 220, foi feito na forma de 150 gramas. Eu uso a forma da BWB, aquela de três partes, tá? Se você usar a forma tradicional, tem que dar três banhos na primeira camada, tá? Ó, daí faz as duas partes e embala com o semifane. Tem aqueles saquinhos prontos, né? Eu compro sempre aqueles saquinhos prontos de ovo mesmo, que é mais fácil. Nenhuma dúvida até aqui? Então vamos cortar uma parte. Eu vou ver se eu consigo cortar sem esquentar minha faca ou sem esquentar. Olha só. Delícia, delícia. Deixa eu pegar aqui minha facinha. Vou ver se eu consigo ajustar aqui pra ficar mais visível. Aí já derruba tudo, já faz uma bagunça. Tá dando pra ver assim, pessoal? Vamos cortar. E ver por dentro. E olha aí como que fica. Bem recheado. Nessas medidas que eu tenho na minha tabela lá, que eu vou deixar também depois pra vocês, é assim, bem recheadinho, tá? Se você fizer com menos recheio, daí vai ficar outro peso, daí você faz em cima da balança pra saber qual o peso que você vai oferecer pro seu cliente, tá? E é isso aí. Mais alguma dúvida? Eu uso copinho, sim. Aquele copinho básico de... De ovo de Páscoa mesmo, né? A gente vai lá e compra... É copinho pra ovo, que eu chamo aqui, pelo menos. Mais alguma dúvida, pessoal? Fica bem gostoso. Fácil de fazer. Tem uma venda muito boa. Dá pra fazer em qualquer tamanho, tá? Essa medida de recheio, então, que a gente fez, ele vai dar mais ou menos dois desse tamanho aqui. Assim, bem recheados, tá? É assim que eu gosto. E é assim que eu vendo quase todos os meus recheios. Tem alguns recheios que eles são mais pesados que outros, né? Depende da receita. Eu vendo pra 220 gramas. É esse o peso que eu vendo. Eu vendo sempre pelo peso e não pelo tamanho da forma, tá? A Priscila perguntou, né? Mas pode vender, que nem eu falei, pode vender pelo tamanho da forma, só que daí pra você calcular o seu custo, você tem que calcular o peso final. E daí você vende o tamanho da forma. Pode ser também. Tem gente que tem esse costume de vender pelo número da forma e não pelo peso final, né? Eu já sempre vendi pelo peso final, então, pra mim é normal assim. Mas sempre que você for vender pelo tamanho da forma, calcula pelo peso, pra não ficar no prejuízo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa, me desculpem aí se eu errei em alguma coisa, né? E é isso aí. Um beijão, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau! 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 Tchau!